Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Bom dia galera, mais um Diário Começando, segunda-feira, eu estou lendo vários artigos científicos aqui sobre o jejum intermitente que eu estou testando e ouvindo os podcasts sobre o assunto também, assim, eu não estou fazendo ele perfeitamente, às vezes não é 16 horas que eu fico em jejum, é tipo 15, tá ligado? Eu também, eu faço isso não, como eu disse, não assim, para fazer o jejum intermitente, é porque ele vai me permitir comer refeições maiores e é o que eu gosto, então eu chego à noite, eu como muito, tipo, como mais de mil calorias numa refeição assim e me deixo saciado, me sinto bem, eu durmo bem e fico sem fome durante o dia, como eu falei, como fiz um vídeo do benefício de comer carbo à noite, mas eu estou lendo aqui os artigos e tal, ainda quero estudar um pouco, talvez fazer um vídeo sobre o assunto, depois da minha experiência, mas ele não é, assim, pelos estudos, ele não é muito ideal para quem quer ganhar massa magra, é isso que eu quero fazer agora, que eu estou em off-season, né? Então, eu não sei se vai ser muito interessante eu ficar fazendo ele, mas eu vou, eu estou gostando até e eu acho que eu vou fazer ele durante os meus mini cuts, né? Que eu vou fazer mini cuts durante esse off-season que vai ser bem longo aí, de dois anos ou mais, então nesses mini cuts eu acho que eu vou integrar o jejum intermitente e tal, mas ele é bom de qualquer forma por causa da parte, né, um pouco hormonal, assim, do aproveitar mais do GH, melhorar a insulina, a sensibilidade à insulina, melhora também o nível de colesterol e tal, mas é isso aí, vou ficar, cala a boca um pouco por agora, porque falei muito já, mas eu vou dando updates para vocês, se eu vou continuar mesmo ou não, mas eu gostei porque eu como bem mais, é isso que eu acho da hora, mas é nóis, tamo junto e é isso aí, aí galerinha, acabei de passar a tarde toda estudando aqui anatomia, biologia, agora tem uma prova amanhã, né, prova amanhã cedinho, então estou estudando, depois já já vou jantar, treinar e depois eu vou voltar a estudar mais, estava estudando mais sobre o jejum intermitente e tal, e ele não é muito, muito eficaz quando você faz dieta de carbo alto, né, um carbo muito alto, e meu carbo está relativamente alto, né, porque eu estou numa fase de ganhos agora, né, num off season aí, então, é, mas como eu disse, eu uso o, não talvez o jejum intermitente, mas apenas jejuar por períodos mais longos aí, para comer mais nas minhas refeições, é, estou deixando todo o meu carbo para pré e pós treino, né, à noite, e é isso aí, é, estou vendo os outros jeitos de jejuar, tem um jejum de 24 horas, que ele tem benefícios muito bons depois de um dia do lixo ou um dia de refeed, então, legal essa parte do off season agora, que eu vou poder explorar várias técnicas diferentes aí, e eu vou falando tudo para vocês, hoje é a perna, vamos quebrar tudo, que o de load foi semana passada, e eu estou louco para quebrar tudo. Fala galera, aí meu treino de perna de segunda, eu geralmente faço 6 séries de agachamento, 3 de 4 repetições e 3 de 2, aí é uma série de 152 quilos no total para 4 repetições, e eu estava muito concentrado esse dia, eu estava conquistando cada repetição, eu acho que agachamento não é uma coisa que você tem que sair fazendo rápido, você tem que aquecer muito bem, fazer um trabalho de mobilidade antes de soltar o quadril, soltar a articulação, e fazer cada repetição conquistar cada uma, em vez de fazer 1, 2, 3, você faz uma, para, respira, concentra, faz a próxima, desse jeito você consegue concentrar na respiração, fazer muito melhor e fazer, executá-las muito bem, vocês veem que eu consigo agachar aí bem, até profundamente, pela angulação às vezes não dá muito para ver, mas eu geralmente passo de 90 graus, é isso que eu sempre busco, e eu estou com 78, 79 quilos agora, peso atual, e na última série eu acho que até fiz mais pesada, acho que essa daí agora não é minha última série, acho que depois eu aumentei uns cerca de 4 quilos no total, então acho que foi uns 170 quilos para 2 repetições, mas é isso aí, e a meta é sempre progredir e aumentar. Aí galera, tinha pegado lá a bala de graça que eu falei para vocês, vou comer de pós-treino, aquelas balas ácidas né, mais ou menos, gosto muito, só que o problema, eu vou comer só 4, porque 4 delas já são 32 gramas de carbo, por isso que eu falo na dieta flexível, mano, que você vai passar fome se você quiser comer só doce. Um saquinho desse aqui já são, deixa eu ver, 400 e tantas calorias, tá ligado? Um saco desse aqui dá quase 100 gramas de carbo, mano, e não é muita coisa, você come fácil, você não vai sentir cheio. Então, é legal porque é um carboidrato já de rápida absorção né, para recuperar aí, zero gordura. E é isso aí, treino foi bom, como vocês viram, consegui aumentar a carga no supino, foi 375 libras que eu fiz para o último set, depois eu converto aí, e estou aumentando, meu objetivo é fazer 405 libras, que são 183 quilos no total, para 2 a 4 repetições, com um peso mais ou menos baixo, uma BF relativamente baixa. Então é isso aí, tamo junto, bora comer e é nóis. Galera, eu achei meio absurdo o número de pessoas que estavam me pedindo para ensinar a receita da aveia, velho, no último diário, simplesmente porque eu já mostrei a receita da aveia, mingau de aveia, acho que 20 mil vezes no canal, tipo, tem vários vídeos aí no passado que eu fiz, batendo os macros, mano, é uma das melhores séries do canal, pô, assiste lá, aproveita a informação, eu ensino a fazer o mingau, e mano, o mingau de aveia, tipo, assim, para mim, não é uma coisa que eu tenho que aprender, que alguém tem que ensinar, que é uma coisa ridícula, tá ligado? De fácil, é tipo assim, eu vou falar para vocês, tem dois jeitos que eu faço, né, o mingau mesmo no micro-ondas, mano, tan-tan-tan-tan, aveia, água, micro-ondas, acabou, velho. Tipo, você vai cozinhar aveia, você pode cozinhar no fogão, você joga água e coloca no micro-ondas para cozinhar, ou no fogão. Tem gente que coloca leite, eu nunca fiz com leite, simplesmente não uso muito leite na dieta, eu gosto mais de água mesmo e não adiciona calorias. Aí eu gosto de colocar clara de ovo, para dar uma cremosidade e adicionar proteína. Aí você coloca clara, mistura, 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 e coloca mais no micro-ondas para cozinhar. E aí você pode colocar canela, você pode colocar cacau, você pode colocar whey protein, né, eu gosto de colocar esse daqui, da Power Foods. Dá para fazer de vários jeitos, eu colocava abobrinha antigamente e tal. E tem a outra, que tem que ser feita com a aveia integral, mano. A aveia integral, ela tem uns flocos bem grossos, ó. Tá vendo? É, você pode deixar no Brasil em qualquer mercado, é só procurar, eu comprova no Brasil também. E aí você, o que você faz? A ideia dela é você colocar ela com água, não cozinha, só ela e a água, deixa na geladeira. Ou pode ser leite também, ou algum tipo de líquido, tipo um whey já pronto, sabe? Você coloca na geladeira. Aí essa aveia, ela vai absorver toda essa água, vai ficar mais molinha e tal, vai absorver todo o sabor. Então se você colocar whey na água, ela vai absorver. Aí o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar fruta no meio, banana, pera, eu tenho banana aqui, eu coloco pera. Eu fiz uma aqui, ó, tá fazendo. Então, ó, essa daqui eu coloquei manteiga de amendoim, aveia, o whey e pera eu coloquei nessa daqui, entendeu? E aí eu deixo na geladeira. E uma dica é que com caseína, a caseína é muito mais grossa que o whey. Então ela fica tipo uma consistência de sorvete, assim, sabe? Então é bem legal. Mas é isso aí, velho, não tem segredo. Eu já ensinei vários outros diários e é mingau de aveia. Tipo, se você pegar uma caixa de aveia atrás da caixa, vai falar assim, água, micro-ondas. Já era. Então é nóis. Aí, galera, acabei de sair da prova. Mano, fui muito bem, velho. Eu fui o primeiro a sair, tipo, todo mundo lheu pra minha cara, tipo, esse dia acabou. Acho que eu terminei em 20 minutos, mano. Nem isso. É, mas tava fácil. Mandei bem, fiquei estudando ontem até tarde, cara. Acordei mó cansado, hoje acordei às 7. E... Acabei de ter a notícia. Acabei de ter a notícia não, né? Faz um tempinho já postei no meu Facebook. Kai Greene foi banido do Mr. Olympia, mano. Eu já tava pensando em falar sobre esse assunto, porque ele ainda não tava confirmado no Mr. Olympia. Se você ver as propagandas, os banners, ele não tá lá nas fotos. É, tava meio estranha a situação. Mas eu tô pensando em fazer um vídeo agora rapidão, postar no YouTube sobre isso daí. E aí, é nóis, mano. Tamo junto. Notícia triste, velho. Não dá nem vontade de assistir mais essa bosta. Bom, galera. Acho... Postei o vídeo lá do Kai Greene. Já hoje de manhã. É... Muitas especulações estão sendo feitas aí. Mas é, mano. É politicagem, velho. É coisa suja que rola nessas federações aí. E hoje em dia, já quem ganha não é o... O melhor, né? Assim, não tô falando que o Phil não seja o melhor ou nada. Tipo, ele é um ótimo competidor. Mas hoje em dia tem muito mais coisa que é levado em conta pra você dar o prêmio pro cara. E o Kai Greene, sabe? Ele tinha aqueles... Ele fez esses pornôs dele lá, gay, há muito tempo atrás, com aquela fruta lá. Isso mancha um pouco o nome dele, o passado dele, infelizmente, né? Porque o fisiculturismo, velho, você não vai viver disso, tá ligado? Então você vê os caras... Até mesmo o Phil Heath, ele é o campeão hoje em dia. Mas ele já tem a própria empresa dele, que ele montou em cima do nome dele, pra viver disso. Porque se ele fosse ficar vivendo só de cheque de Mr. Olympia, ele tá ferrado, velho, pro resto da vida. E o Kai Greene quebrou contrato com... Então eu falei que ele fez o pornô gay porque ele ganhou bastante dinheiro com isso. Não tô falando que ele fez sexo com um homem. Tô falando que ele fez uma coisa bem estranha lá. Que é... Eu até falei isso no meu vídeo lá. E... Que mais? E ele quebrou contrato com a Moção Mads, né? A antiga patrocinadora dele. E aí começou a companhia dele e tudo mais. E sei lá, velho. Não... É complicado. Tem que esperar ver o que que a IFBB vai falar sobre isso. Mas é isso aí. Ó lá. O vídeo aí do Kai Greene. Postei. E também hoje vai sair o do Off Season lá. Sem roteiro. Da hora. Tamo junto aí. Cheguei aqui na academia. Tá tocando música boa. Tô me sentindo bem. E hoje eu botei na minha cabeça que eu vou... PR que a gente fala em inglês. Mano, PR. É tipo... Chegar a um novo recorde pessoal. Ou seja, no meu supino... Nesse peso que eu tô de hoje. De 77, 78 quilos. Peso corporal. Fazer... Pelo menos aí uns 60 quilos de cada lado. Pra duas repetições. Por aí. Então é a meta. É a meta. Vamos. Bora. E aí galera. São 130 quilos. Eu fiz 6 séries no total. Comecei mais leve. É claro. E aumentei pra isso daqui. Fiz as outras séries todas de boa. Pra me aclamar aí. Pra esse set. E isso é o peso que eu geralmente faço. Eu queria aumentar o peso. Mas... Não senti que eu ia conseguir. Não fiz muito bem com esse peso. E é isso aí. Fazer o quê? Mas... Pelo menos eu fiz com... Mantive o peso que eu sempre... Não que eu sempre faço, né? Mas da... Última semana aí eu mandei esse peso. Minha... Agora a meta é aumentar esse daqui. E ir aumentando. E ficar monstro. Eu faço o treino de hipertrofia, né? E treino com foco de... Não força. É os dois. É força e hipertrofia, né? Eu acho que pra naturais é muito importante treinar força. Então é isso aí. Agora eu vou fazer supino... Reto no halter. Só pra avisar vocês. A barra pesa 20.4 quilos. E cada anilha dessas são também 20.4 quilos. Essa daqui acho que é uns... É 25 libras. Deve dar 11 alguma coisa quilos. E tem mais um negócio de 2.2 quilos aqui. A barra pesa 20.4 quilos. A barra pesa 20.4 quilos. A barra pesa 20.4 quilos. Rafa, mano, entupi a privada, velho, começou a derramar água aqui no chão, brother, que bosta. Oi, galera, almocei aqui com a francesa, vocês estavam com saudade dela, então é só pra ela dar um oi aí pra vocês, é nóis, tamo junto. Se liga nessa panqueca, mano, aveia, banana, ovo, a cobertura é uma banana amassada com manteiga de amendoim e pó de cacau. Top, mano. Então, hoje eu fiz a minha outra prova, acredito que eu tenho ido bem, fiquei estudando bastante até, que mais? Tava tentando ver a minha privada lá, que eu entupi, fiquei tentando desentupir ela por mó tempão lá, mano, começou a vazar água, porque não foi nem bosta, mano, eu tô achando que ontem eu joguei uma pera lá, velho, que eu cortei ela pra colocar no meu mingau, mas não peguei ela inteira, joguei ela lá na privada, porque senão às vezes fica no lixo, aí faz um cheiro ruim e vem bicho, tá ligado? Vem mosquito, assim. Então eu fudei uma descarga nela. E aqui nos Estados Unidos você pode jogar, tipo, bastante papel e tal, que a descarga é ela feita pra isso. Mas eu acho que tava muito grande, mano, eu acho que esse pai entupiu a privada lá, tá zoado ainda. Mas, que mais? Tenho que começar a escrever meu... Escrever meu artigo de inglês, da aula de inglês. Eu já sei o que eu vou fazer, já separei uns tópicos e tal, tava pensando, fazendo um rascunho, mas eu preciso começar esse projeto, que é pra sexta que vem, e hoje eu passei a tarde vendo a final do Masterchef, mano. Mas de boa, pelo menos agora acabou, que eu vejo no YouTube, né, que é uma conta que o cara upa pros... Que, na verdade, se eu for ver a conta do YouTube do Masterchef Brasil, é bloqueado pros Estados Unidos. Então tem um cara que ele posta desbloqueado. Eu assisti hoje à tarde, né, que foi ontem à noite, e aí demora um dia pro cara upar. E eu assisti lá, Isabel ganhou, tava treinando pro Raul, mas é a vida, né. E, que mais? Tenho o Mr. Olimpia esse final de semana, eu tenho um programa esse final de semana aqui, que a gente organizou com os outros RAs, e eu tenho uma prova na próxima segunda. Então tá corrido, véi, as coisas, mano. Mas é isso aí, agora eu vou treinar, fazer o treinão de quarta-feira. Minha perna ainda tá muito dolorida, mano. Minha posterior tá muito dolorida. Mas tem que agachar, fazer levantamento de terra. Então, espero que... Consegui achar umas músicas inspiradoras aí. Tamo junto, vamos treinar. Aí, galera, o Cameron me pediu pra ajudar ele com um pose um pouco. Falta poucas semanas pro show dele, umas 5, eu acho, nem isso. Ele tá querendo uma ajuda aí com as poses. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO GRAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra comer em restaurante de escola E aí galera Bom eu sei que meu cabelo tá meio estranho agora Mas é porque como eu falei pra vocês Eu vou deixar crescer Então por enquanto eu vou usar boné Porque eu tô cortando as laterais e deixando crescer aqui Aí eu quero deixar crescer Até que fique longo o suficiente Pra ver se eu consigo fazer tipo Puxar pra trás e fazer tipo um coque aqui Que eu já vi o Steve Cook assim Acho da hora, eu quero ver como é que fica, se não raspa também Se eu ficar Se eu ficar cansado de olhar minha cara zoada assim Eu raspo também Mas ó O trey acabou de cortar, a gente foi treinar hoje mais cedo Fomos treinar às 3h30 Já jantamos e tal E a gente tava aqui preparando Nosso Desafio das 10 mil calorias Mano a gente tá achando que vai ser muito fácil Porque a gente tá vendo umas coisas muito gostosas de comer Então a gente fez uma lista aqui Dos lugares que a gente vai comer, que a gente vai comer meio que fora Acho que praticamente restaurante só E talvez a gente vai no Walmart E comprar umas besteiras pra comer depois Mas agora eu preciso me atualizar no Mr. Olimpia Que a conferência, a press conference Conferência de imprensa Foi hoje, mano E teve umas coberturas aí no YouTube Então eu vou Quero dar uma olhada aqui O que tá rolando E depois começar a trabalhar de novo No meu Coisa de Inglês Tem uma reunião às 10h30 hoje Mas até lá tô tranquilo Eu preciso muito tirar uma soneca Eu tava muito sonolento hoje de manhã Eu não dormi tanto assim Minha privada tá entupida, tô puto E é isso aí Ai galera, eu amo vocês Eu adoro todos os comentários E sempre, eu acho muito legal E aí às vezes vocês reclamam um pouco comigo Quando eu falo dos haters Que não é pra ligar Eu não ligo mesmo Tipo, eu já tô acostumado agora No começo até foi um pouco difícil Mas Eu acho que eu apoio A parte positiva É muito, muito maior Do que a negativa Que até faz que a negativa Não exista praticamente Mas eu tava vendo aqui Meu vídeo da transformação Que já tem quase 90 mil views É o meu vídeo mais assistido já É um dos meus preferidos Que eu gostei muito Mas Acabou puxando muita gente Que não conhece meu canal, né Tipo, meus inscritos que vêm Eles gostam Acho super legal Mas o pessoal que não me conhece Não sabe quem eu sou Começa a me xingar Porque fala Nossa, nada a ver Não é natural Blá, blá E eu acho muito engraçado A capacidade do ser humano De julgar Porque Teve um cara Que ele fez um comentário Não relacionado ao natural Mas simplesmente Um comentário Tão Infeliz Eu achei É Tipo Falando que assim Nossa É engraçado Como essas pessoas Ricas Sabe Tipo Você não sabe Tipo assim Putz, cara Eu perdi o comentário aqui Mas o cara falou assim Ah, você só conseguiu isso Porque você tem dinheiro E você não dá valor E você vai em busca De uma causa Superficial Em vez de lutar Pra se sustentar E eu, mano Eu respondi Cara Tipo, você não me conhece Você não sabe Da minha família Você não sabe Quanto a minha família Batalhou Pra conquistar O que tem Você não sabe Quanto que eu estudo Quanto que eu estudei Continue a estudar Pra batalhar E conseguir Sustentar E ter um luxo No futuro E também falei Tipo, você Você devia Seguir o exemplo Em vez de ficar Sentado Trás do computador Julgando os outros Falando merda E ir atrás E batalhar O tanto Quando a minha família E eu batalhamos Pra ter tudo Que a gente tem Tá ligado Porque o pessoal Acha que, mano Que tipo É muito diferente Sabe Um playboy Que é filho de papai Que não tá nem aí Que tipo O pai dele Dá carro pra ele Ele vai Bate o carro E não tá nem aí Sabe Tipo Eu tô batalhando Eu dou muito valor Pra tudo que foi dado A mim Todas as oportunidades E eu luto Eu estudo Que nem um louco Eu tento ir bem Nas minhas matérias Porque eu quero Eu tô dando valor Essa oportunidade Que eu tô tendo aqui Eu busquei esse emprego Pra tipo Ficar mais barato A faculdade Eu busquei bolsa Pra ficar mais barato A faculdade E eu quero ter um emprego Bom Pra tipo Depois Sabe Retribuir pros meus pais Tudo que eles me deram Então eu acho muito infeliz Esses comentários aí Eu acho muito Só um desabafo aí Já já eu tô indo treinar Hoje é sexta Tem o Mistura Olímpia Mas O problema é que É na Califórnia Então tipo Fuso horário lá Acaba ficando tarde Pra gente Que tá mais Pra esse parte aqui Do planeta Mais parte do leste Mas mesmo assim Vai ser da hora Eu vou assistir Eu já Eu fui mó bem Na minha prova Porque eu achei Que não tinha Detalmente Ele é 98 Bom Vou treinar Vou fazer costas E bíceps Preciso Fazer um aeróbico Hoje também Desafio das 10 mil calorias No final de semana que vem Tô bem animado Pra ele E E E é isso aí Baixei um monte de música nova Então hoje o treino vai ser da hora Tô animado pra ouvir minhas músicas novas Aí No Durante o treino Que eu tava sem música já Bom galera Aí meu treino de costas e bíceps Sexta-feira Eu sempre gosto de começar com exercícios do composto Tô fazendo uma remada aí Curvada Às vezes eu vou aumentando o peso E nas últimas séries Eu faço até a falha E aí eu ponho no chão E faço tipo a pendlay roll Que chama em inglês Eu não sei em português É quando você deixa apoiado no chão E você puxa e descansa no chão De novo Aí tá com 70 quilos no total Acredito eu Eu tava fazendo umas 8 repetições a 10 Esse exercício eu gosto muito de fazer ele Em vez de fazer na remada baixa Na máquina de remada baixa Eu faço na polia mesmo Coloco a mesma pegada E faço meio que de pé ali né Sentado equilibrando o peso Eu acredito que eu consigo ter uma contração Muscular muito mais Muito maior Eu sinto muito mais E simplesmente Acabo com uma questão de preferência mesmo Parece que também eu consigo ter mais amplitude do movimento Acredito eu E focar mais na concêntrica e excêntrica né Nas fases do movimento Então eu aconselho Se você nunca tentou fazer desse jeito Eu acho bem legal mesmo Aí eu tô dançando pra minha música Minha música nova que eu falei Que eu tinha baixado Tava mó animadão esse dia Acredito que você não precisa de pré-treino Essas coisas sabe É só você tá focado Ter uma música boa aí E pensar no seu objetivo Isso já te motiva E aqui é a... Esqueci o nome desse exercício Esse cara é let sweep Que eu chamo em inglês E eu gosto de fazer ajoelhado Porque ele me impede de roubar Então eu consigo sentir mais Dessa maneira aí Aí galera Acabei o treino aqui hoje Eu treinei muito bem Treinei muito focado E é isso que eu mais prezo no treino É o foco Quando eu consigo ter aquela conexão com o meu músculo E realmente Elimina tudo ao meu redor E é uma sensação muito boa Muito diferente Eu fiz um post agora no Instagram Falando umas coisas bem legais Assim que eu acho Que tipo Hoje em dia Eu se liguei num nível de maturidade mental Que Treinar assim meus pontos fortes Não me dá prazer mais Não me dá prazer tipo treinar bíceps Ficar com um pump gigante Ficar mexendo na academia Eu não treino mais Eu não sinto aquele ego mais na hora de treinar Eu cheguei num nível que Quando eu treino meu ponto fraco Eu sinto muito mais prazer Porque eu treino ele ao máximo E quando acaba o treino E eu sinto que meu ponto fraco Vai melhorar Que eu dei o meu máximo Que agora ele vai começar a melhorar Eu sinto muito mais prazer Do que treinar meu peito Ficar enxadão Ficar na academia Assim E por isso que eu não preciso de droga Por isso que eu gosto do natural Porque eu não treino Pra Me achar com um braço grande Mostrar meu abdômen trincado pro mundo Esse tipo de coisa Eu treino porque eu amo E eu quero me superar Simplesmente me superar Então tipo Eu não ligo pra ser o maior cara da academia Eu não ligo pra Ser o cara mais definido E gostoso E sair na praia tirando ele Eu só vim aqui pra treinar E pra me superar todo dia Então eu vou fazer um cardio agora Um aeróbico de alta densidade só E finalizar o treino Galera Acabei de ter a ideia genial De gravar o Mister Olimpia Assim Enquanto estiver passando Entrar no Periscope Fazer uma tradução pro pessoal do Periscope E ao mesmo tempo Eu vou deixar gravando a tela e o áudio E aí eu posto no Youtube É Tradução simultânea com Carbotura É nóis Aí galera Agora eu tô gravando pro diário aqui É Dá oi aí galera Pro diário Diário no Youtube Eu tô gravando aqui galera Agora galera do diário Tô gravando aqui Fazendo a tradução simultânea Do Mister Olimpia Que tá passando Bem da hora O Dex Jackson acabou de aparecer Tava Impecável Muito consistente E talvez eu poste essa Essa Tradução aqui no No meu canal do Youtube Fechou? Então é isso aí Tamo junto É nóis Aí Periscope aqui E a tradução 1h15 da manhã Acabei a transmissão Isso é louco Cachoeira Quantas horas De transmissão Foram Bom dia galera Tô indo treinar perna É hoje é sábado E Tô upando A transmissão De ontem pro Youtube Só que é muito Muito grande Tem 3 horas Eu tentei cortar Mas aí tava Tudo muito lerdo Então tá upando Lá no computador A tradução simultânea Não vai ser ao vivo Mas pelo menos O pessoal que não assistiu E quer ver com uma tradução Vai poder ver Espero eu Que dê tudo certo E eu tô tentando E eu tô tentando ver Como é que faz Live No Youtube Que eu não faço ideia E tem umas Não é tão simples Quanto parece E a minha live Que eu quero fazer Eu vou querer Que esteja Passando a tela Do meu computador Que seria o O show Do Mr. Olimp E não minha cara Não me filmando Então vamos ver Se eu consigo fazer isso Hoje à noite Pras finais Do Mr. Olimp E vamos ver Se eu consigo treinar Perna também Porque o Último sábado Os caras abriram De noite só Que eu tive que ir Duas vezes Mas que se dane Se Se não tiver aberto Eu ainda faço Lá em cima As máquinas Alguma coisa E é isso aí Tamo junto É nóis Caramba velho Que treino top Mano Que gastei no treino Hoje Sobrei Madrana Madrana tem de boa Vento Adoro treino de perna Mano Que você Treino de capuz Começa a suar Começa a morrer Assim E eu sinto que eu Tô trabalhando Ao meu máximo Sabe Fazendo cada minuto Ali na academia Valer a pena Isso que eu acho Que é importante Tá ligado Não adianta Se em treinar Todo dia Não adianta Se treinar Porque eu conheci A gente que treina Anos e anos Mas Dentro da academia Mesma coisa Que estar em casa Sabe Tipo Não faz aquele momento Valer a pena As vezes tem gente Que só tem meia hora Que pode treinar E o cara Faz cada segundo Ali dentro Vale a pena E o cara Tem uma evolução Muito bacana Com isso Então isso que é bem legal Outra coisa Que eu queria falar Galera É que mano É lógico Que não dá pra você Começar a academia Sabendo tudo Mas quando eu comecei Eu comecei dando O meu máximo Assim Dentro do que eu sabia Dentro do conhecimento Que eu tinha Eu aplicava todo Aquele conhecimento Eu buscava cada dia Obter mais conhecimento Mas se eu soubesse Se eu tivesse Se eu tivesse informação Na internet Como tem hoje Online e tal Que naquela época Se eu tivesse acesso A essa informação Se eu soubesse A forma De como fazer Cada exercício Sabe Como fazer cada repetição Eu teria evoluído Acho que Três vezes Cinco vezes Dez vezes Mais rápido Eu Não teria Nunca tido Nenhuma Eu nunca tive lesão Mas com certeza Nunca Ia ter tido Uma lesão Eu acho que Muita gente Com a forma errada Acaba tendo lesão Isso Faz o cara Dar cinco passos Pra trás Então O Will Detille Tá com Um projeto Ele me chamou Pra fazer uma parceria Com ele Um projeto Que eu acho que Eu já dei uma olhada E vai ser Acho que Eu nunca vi nada Tão bom Tão completo Na internet Eu nunca vi nada Desse jeito E se vocês querem Ser memória Sobre esse projeto Entra no primeiro link Da descrição do vídeo Coloca seu e-mail Lá E você vai começar A receber alguns e-mails E eu O esquilo Tá comendo um cookie Até os esquilos Do Estados Unidos Come cookie Bom galera Eu meio que descobri Como é que faz A live stream Aqui no Youtube Então hoje Vai ser ao vivo Mesmo no Youtube Que eu vou Tá fazendo aí A tradução Do Mr. Olimpo Às finais Que o pessoal Tá pedindo muito E eu não sabia Que live é diferente Não é tão simples assim Então eu vi uns vídeos Aqui Eu fiquei o dia inteiro Tentando aprender Baixei o programa E tal Vou ver se vai rolar E é isso aí Então eu vou encerrar O diário por aqui Porque já tem que editar diário Tem que fazer live Eu postei Então muita coisa acontecendo Pra postar e tal Então eu já vou encerrar Isso aqui por aqui Valeu Se você quer saber mais Daquele projeto Que eu falei Não esquece De clicar no primeiro link Da descrição E tamo junto Obrigado por ter assistido até aqui Deixa aquele like aí E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau